Com a gente no Papo de Circo. Que isso, porra, é uma honra estar aí com você prestigiando esse seu trabalho excelente que você faz. Tá de parabéns, Lucas. Porra, pra mim é um prazer estar com você aqui. Pô, massa, tamo junto. E cara, vamos começar começando, né? Aham. Conta aí, se apresenta pra galera, fala um pouco do que você faz e de como o circo chegou na sua vida. Olá, eu sou o Luiz Aques, mais conhecido como Xixi. Eu sou performer, artista circense, multi-habilidade. Eu comecei no circo com 14 anos de idade. Muito porque eu admirava muito as pessoas de circo, essa mobilidade que elas conseguiam ter de estar em lugares e trabalhar nesses lugares. E sei lá, eu admirava muito essa profissão circense, sabe? Essa coisa de conseguir juntar o trabalho com o sonho de viajar, na verdade. E aí foi muito louco eu começando, porque não tem nada a ver com o circo. Tem uma curiosidade que o meu irmão começou a jogar três bolinhas antes do que eu. E eu já tinha tido contato com malabares através de amigos punks também. E eu já tinha assumido que eu não ia conseguir fazer isso de jeito nenhum. Então, foi muito louco. Eu estava indo... Eu era parte de uma juventude meio rock'n'roll, meio rebelde. A gente gostava de beber. Então, teve uma vez que uma amiga minha me chamou para beber. E aí a gente passou lá na casa dela para ela pegar carteira, pegar... Não sei bem qual era a situação, mas aí acabou que ela me convidou para ir na casa dos vizinhos dela. Dois andares abaixo. E aí, tipo, quando eu entrei nessa casa, era, tipo assim, uma casa que a dona era hippie, azul. E aí moravam outras oito pessoas com ela, numa casa de três cômodos. Aí, tipo, as paredes todas grafitadas, pano por tudo que é lugar, pano de artesanato, galera fazia malabares. E aí, na época, eu lembro que eu desenhava. E aí foi esse assunto que eu comecei a trocar ideia com a dona da casa. Ah, meus desenhos, ela curtiu os meus desenhos e pediu para eu fazer um desenho na parede dela, que já tinha várias coisas. E aí, enquanto eu fazia o desenho, ia trocando ideia com ela e tal, saca? Não necessariamente tem a ver com um circo em geral, eu nem sabia. Mas ela me convidou para voltar no dia seguinte. E aí convidou para voltar no dia seguinte. E aí convidou no dia seguinte. Acabou que eu fui indo na casa dela, né? Pô, lugar irado. Tinha galera que trabalhava de sinal na frente, né? Ali no Maitá, na casa dela. Um dos sinais mais clássicos do Rio de Janeiro, né? Bota fé, sim. Então eles desciam e iam todo dia para o sinal. Todo dia. E aí, nessa convivência com essa galera, eu fiquei interessado, né? Falei, porra, não tinha mais aquele bloqueio de não vou conseguir. A galera estava me explicando, saca? Então, eles me ensinaram a fazer três bolinhas, me ensinaram a fazer swing e me ensinaram a fazer dreadlock. É. Pack hip. Starter pack hip, né? Aham. Bolinha e dreadlock e tererê. Eu aprendi. E aí, tipo, quando eu vi, eu tinha passado seis meses. Eu indo todos os dias na casa dessa mulher. Saca? Saquei, aham. E aí, depois de seis meses, eu já fazia três bolinhas. Já estava começando a jogar quatro bolinhas. A galera da casa me ajudou a confeccionar minhas primeiras claves. E ficaram muito cois. A galera tinha uma receita muito boa de clave caseira, que na época eu não tinha muito poder financeiro para pagar, né? Eu era, sabe? Para mim, tudo era muito caro naquela época. Sim. Então, eu, com a ajuda deles, fiz minhas primeiras claves caseiras. E aí, comecei a pirar nos malabares. Eu andava na rua jogando três claves, saca? Para aprender. Conheci várias pessoas através dessas claves. A galera parava, olhava as claves recicladas ali, no formato da pirouette, né? Toda certinha. Toda revestida com fit isolante vermelha, né? O nego olhava, caraca, isso aqui ficou bom e tal. Aí, eu conheci várias pessoas através delas e tal. E aí, eu fui me interessando cada vez mais pelo malabares. E aí, eu conheci o Encontro Semanal de Malabares, que foi fundamental para a minha formação. Que já estava rolando aqui no Rio, né? Que já rolava aqui no Rio, é... Mas não era na São Salvador antes, era em outro lugar, não era? Não, era no Centro Interativo de Circo. Até ir para São Salvador, se eu não me engano, o encontro era puxado pelo Eugênio Rosales. E era dez anos de encontro até ir para São Salvador. Olha quanto tempo esse encontro tem. Você sabe em que ano que ele foi para São Salvador, não? Eu posso verificar isso, mas tem oito anos. O Botecort está... Ah, então lá para 2011, sei lá. É, 2011, por aí. E aí, esse local, o SIC, Centro Interativo de Circo, o Eugênio e o Miguel, né? Miguel Noronha, que já foi um dos melhores jabolistas, porra, não só do Rio, como do Brasil. Aham. Ele tem muito mérito pela minha construção, né? Como malabarista. Massa. Primeiro eu conheci o Miguel, o Miguel me falou do encontro. E aí também foi essa constância de ir nos encontros, de pegar as informações, treinar em casa, sabe? Sim. O Miguel, pô, ele foi o cara que me ensinou spinning, sabe? Então, ele tem bastante representatividade na minha vida, assim. E depois desenvolvi um trabalho com spinning, foi para frente, formei um espetáculo só com bolas de futebol, já viajei para convenções internacionais, onde ganhei prêmios. Tem um recorde sul-americano de bandeja de spinning, que eram 13 bandejas que eu conquistei. E aí muita coisa aconteceu. Aham, bota só. Não, para quem não viu, tem o vídeo que a gente fez. Para a galera que não sabe o que é spinning, tem o vídeo que a gente fez junto, nem sempre faz sol no Rio, que é rodar a bola no dedo. E o recorde de bandejas era número de bandejas seguidas, é isso? É. Ah, massa. Cara, e tem uma coisa que... Você ia falar mais alguma coisa disso ou...? Não, não. Então, tem uma parada que rola muito comigo e eu acho que com você deve rolar mais ainda. que é quando alguém chega e fala pô, tem um trabalho aqui, uma oportunidade de mostrar seu trampo numa festa ou, enfim, às vezes até trabalho para televisão, coisas assim, só que não tem cachê. Como é que você reage para esse tipo de trabalho? Que não é um trabalho beneficente, voluntário, é um trabalho, tipo assim, para uma empresa privada ou para uma pessoa que está organizando uma festa, alguma parada. Você vê que tem uma grana de produção envolvida, mas a pessoa não tem cachê para pagar o artista. Olha, eu falo para a pessoa que eu não trabalho dessa maneira. E ponto. Aham. É, na real... Não dá para desenrolar, porque eu sei que a televisão tem vários meios de conseguir trabalho gratuito, né? Inclusive, já fui procurado várias vezes para fazer esses tipos de... Esses tipos de trabalhos, né? E eu lembro que, há duas Copas atrás, já tem mais de oito anos, eu até topei fazer um trabalho desses, assim, por divulgação, né? Aham. Meu treinamento com bola de futebol ainda estava bem em evidência. E aí... De certa maneira, valia a pena a experiência. E aí eu fiz um trato que... É... Que eles mostrassem o meu número de telefone. Aham. E valeu a pena? E eles iam me mandar o vídeo para eu ter esse vídeo como registro. É... Então, não valeu porque eles não exibiram o meu número. E eles não me mandaram o vídeo. Inclusive, tem um vídeo com mais de 3 milhões de visualizações que eu apareço, mas não fazendo o meu número. Mas eu apareço porque eu tô do lado do Neymar dançando Rebolation. Aham. Tá, bota o fé. E aí eu me arrependi mais ainda. Aham. Então, essa parada é foda, né? Porque a TV... Primeiro que, assim, a TV já passou o pico dela, né? Ela agora começa a cair. Não tem mais tanto poder quanto a internet tem ganhado nos últimos tempos. Sim. E aí eu sinto que essa coisa de, tipo, ah, fazer o trabalho por... por exposição ou porque aí você vai fechar mais contratos. Essa coisa super abstrata às vezes é só uma promessa, né? Mas muita gente ainda cai na parada e, tipo, acaba indo fazendo. Sim. Então, sei lá. Do nível de profissionalização de cada um. Também. Também depende, claro. Por exemplo, todo mundo tem que começar por algum lugar. O que eu não tô... O que eu não tô justificando que as pessoas iniciantes não devam ser pagas. Elas devem ser pagas. Aham. Taca. Com certeza devem ser pagas. Todo... Imagina, se eu não fosse pago pelo meu serviço, provavelmente eu não ia ter metade dos recursos pra melhorar os meus serviços. Também, sim. Mas, tipo... Não, concordo que tem a coisa do profissional receber... Se você já trabalha com a parada há 10 anos, já tem aí a premiação, já tem, tipo... Vai mudando o preço do seu trabalho. Isso, sem dúvida. Tem. Mas uma coisa que eu acho que falta uma consciência da galera que faz malabares e circo é que é diferente você fazer um trampo pra alguém que tem uma condição de pagar e você pode negociar esse pagamento ou recusar trampo também. Não tem problema nenhum falar não, né? Não, muito pelo contrário. Incentiva as pessoas a falar não. Se a proposta é muito absurda, ainda mais nesses tempos de barateamento de toda mão de obra brasileira, e ainda mais os contratos estão sendo feitos diretamente entre o patrão e o empregado, não tendo nenhuma garantia. Sim. É justamente o nosso caso. A gente, muitas vezes, faz acordos no fio do bigode. É. Em alguns momentos, a gente tem que falar não mesmo. Saca? Se a proposta for muito absurda, eu não vou pegar um bagulho pra ter um cachê de merda. Sim, total. Saca? Eu vejo pessoas que, tipo assim, tem um trabalho muito bom e, tipo assim, topam qualquer parada. O que eu também não julgo elas porque cada um tem uma situação financeira diferente. Então, tipo, eu quanto artista, eu vou sempre tentar valorizar o meu trabalho. Sim. Porque valorizando o meu trabalho, ele é tido como referência. Sabe? Então, próxima vez que esse mesmo contratante que me contratou, ele vai ter um parâmetro de que o trabalho que eu realizei é a média. Uhum. Entende? É, isso que rola. Porque o que aconteceu? Recentemente, tipo, a gente fechou um trabalho que tinham várias pessoas e aí uma das contratantes que me falou assim, pô, mas é que vocês são muito caros. Tipo isso. E o Pedro, o preço que... O Pedro, ó, eu ia viajando. E o preço que a gente tava pedindo, eu acho que é um preço justo, assim. Uhum. Não acho que era um preço caro, saca? Mas, enfim. Nessas questões, quando envolve não só o meu trabalho, mas também envolve número de pessoas, eu tento mandar a real. Olha, você tá disposto a pagar isso por esse número de pessoas? Mas, na verdade, você só pode pagar por número Y de pessoas. Sim. E aí você valoriza. Total, total. É melhor fechar um pacote que quatro pessoas recebam de acordo do que um pacote que oito pessoas vão receber um caixão de merda, porque ali tá discriminado o quanto o contratante tá disposto a pagar. Sim. Então, cabe ao artista explicar saca? Não, ó. Eu uso material... Eu, por exemplo, trabalho com fogo. Sim. Eu sempre falo isso, gente. Ó, eu trabalho com um material que não é renovável. Eu trabalho com uma parada que, se eu der mole, eu posso... Se ferir, né? Sim, total. Então, tem uma questão de responsabilidade ali, né? Você não tá só me pagando pelo serviço, você tá me pagando pela minha responsabilidade, de não botar fogo no seu evento. Aham. Né? Sim. Então... E de não morrer, né? E de não morrer na frente de todo mundo, sabe? Porque, assim, dá mal trabalho. Materiais que eu utilizo são os mais seguros possíveis e, por conta disso, são os mais caros. Então, eu não repasso esse valor direto pro contratante. Eu repasso isso dentro do meu cachê e é assim que eu justifico ele. Sim, sim. Sabe? Eu uso material de Kevila, saca? Feito por profissionais, porque eu já vi tochinhas voando no meio da galera. Aham, porra. Eu uso querosene, porque eu já vi profissionais botando fogo em garrafa de gasolina. Eu cuspo com parafina líquida, porque eu já vi profissionais botando fogo na própria cara e depois cuspo em fogo. Aham. Então, tudo isso tem um preço e você tem que saber explicar esse preço pro seu contratante. É, talvez a coisa que falte, na real, é a galera que faz circo aprender um pouco mais de técnicas de negociação. E, claro, você aprende isso fazendo, mas você também pode aprender lendo sobre isso e estudando umas ideias e de se valorizar também. Eu acho que, assim, nunca dá pra você cobrar de uma pessoa a mesma coisa que a galera atira no sinal, saca? Sim. Nossa, total. Mas ainda mais daqui no Rio de Janeiro. É. E isso é uma coisa interessante de trocar ideia também. Tem gente, às vezes, lá no Malabar Experimental no grupo do Facebook que não gosta de falar sobre o quanto o sinal paga por hora e tal. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas. Eu acho que falar de dinheiro não é tabu, saca? Sim. Que a parada é a gente conversar disso mesmo e não tem caô. Não sei como é pra você. Não, não tenho muito caô de falar sobre valores, na real. Tipo... Muito pelo contrário. Tem uma comunidade circense que, inclusive, foi essa a grande discussão. Ahn. Teve uns momentos que a gente tava falando, pô, gente, é... Menos de 250 reais artista circense e não sai de casa. Total, sim. Saca? Menos de 250, saca? Teve situações que, pô... Eu, por exemplo, tenho muitos alunos. Não muitos, mas eu tenho alunos. E aí eles ficam me perguntando, pô, como é que a gente entra nesse mercado? Aí, tipo, tinha um cara que queria baratear meu trabalho e aí eu olhei pra galera assim, tipo, será que vocês topam? Aí a galera, topamos. Aí eu falei pro contratante, brother, o serviço que eu faço é tanto. Aham. O salário tá disposto a fazer por 250, você topa? Ah, não. Aí eu falei, então não. Aham. Saca? Porque é o mínimo, 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 saca? Ainda mais pra um trabalho de fogo, que ao meu ver é 350 mínimo. Sim. Pra sair de casa. Também tem o fator de que o fogo, até o trabalho de luz pelo equipamento ser mais caro, ele vai mudar toda a logística do que, enfim, fazer um número sem fogo ou sem luz, por exemplo, né? A luz consegue até espaçar, porque você não vai precisar trocar a clave o tempo todo. Sim. É, o fogo é bem mais porque tem mais risco e tem o reutilizável, né? Da parafina ou da querosene e tal. Exatamente. Então, a gente sempre tenta estabelecer esses parâmetros, né? Sim. E, cara, uma coisa assim, tipo, que eu acho que a galera não tem noção, às vezes a pessoa que nunca fez circo também nem tem noção é quanto que o sinal, o semáforo paga. E, claro, tipo, também tem a coisa de que o semáforo é desgastante. Normalmente, os malbaristas que eu conheço que fazem semáforo fazem, tipo assim, três horas no máximo. Claro que tem sempre a galera que faz cinco, seis, a galera que faz mais. Também existe, tipo, sim. Mas a maioria da galera que eu converso, assim, nos encontros, quando eu pergunto, falam, ah, eu faço três horas por dia, no máximo, tal. E, tipo, eu nem sei exatamente hoje em dia, mas acho que há alguns anos atrás o semáforo pagava entre 20 e 50 reais por hora, mais ou menos isso, não? É, pode-se dizer que sim aqui no Rio. Tipo, uma estimativa, vai aí, claro, que em janeiro vai pagar menos do que em dezembro, em dezembro a galera paga mais, perto do Natal, tem mais grana circulando e tal. Depende. Uma coisa que eu vi no sinal é que cada sinal muda de acordo com região, né? Aham. E que depende do que você faça também e de como você faça. Eu vejo, porque, por exemplo, uma coisa que me falaram uma vez, venda, venda o seu melhor, não venda o que todo mundo vende. Aham. Taca, então, tipo, eu sempre observei que por mais que cada artista tivesse uma diferenciação, os trabalhos que eram menos valorizados eram aqueles que aos olhos do público eram mais genéricos. Ah, bota fé, que tipo, já vi isso antes e tal, sei lá, cinco bolas, todo mundo já viu. É, ou uma bola. Eu não fazia cinco bolas. Você fazia, sei lá, bola de futebol, é isso? Uma, duas e três bolas de futebol. Aham. E aí, eu ficava intercalando. Sim. E aí, a galera prestava mais atenção e tal. Uma coisa que a galera sempre fala é que a bola de contato funciona muito melhor na rua, né? Porque chama mais atenção, é mais mágico e tal. É, é isso. Quanto mais especial for aos olhos de quem vê, mais você vai ser reconhecido. Sim. Por exemplo, eu, quando vou trabalhar no sinal, eu boto uma roupa relativamente confortável, mas é uma roupa de apresentação. Aham. Se eu quero causar um efeito empático, eu boto uma maquiagem. Pode crer. sabe? Então, não é só o quê, mas sim como também. Aham, boto fé, também faz a diferença. Eu fico me perguntando se a diferença, se a mudança de modalidade influencia tanto assim quanto você vai ganhar no final. Tipo, eu só fiz sinal com o Diabolô. Então, não tenho esse parâmetro tipo, pra mim. E aí, tá... Eu, quando vou no sinal, eu vou com com o que eu sei que vai dar certo. E com a minha mentalidade. Então, tipo, eu ouvia uma galera falando que ganhava 20 a 50 e, tipo, às vezes eu ganhava, pô, um pouco mais. Sim, boto fé. Mas aí... Já ouvi, tem um amigo que vem falando que ele tá tirando consistente 70 reais por hora. Tipo... E, claro, sempre tem a possibilidade de você tirar em uma entrada do sinal uma nota de 50, uma nota de 100. Existe... Existem os casos, né, também. Sim, total. Eu já ganhei algumas vezes notas de 50 e no meu chapéu já caiu duas vezes nota de 100. Uhum. E eu até sacaneio, pô, é nota de 2? Aham, não sei. E, pô, tem uma diferença grande entre fazer sinal e fazer roda, né? Assim, tipo, tanto da preparação do artista, quanto de todo o processo. O sinal é a parada rápida que você entra e sai 30 segundos lá, faz, às vezes, a mesma rotina ou um trucão e pronto. Sim. E a roda tem todo o processo de fechar a roda e tal. Eu já tentei fechar a roda sozinho e não rolou, assim, tipo, eu tenho que aprender a ciência de puxar a galera, juntar a galera pra roda acontecer, É, são duas técnicas muito distintas e foi meio que um diferencial na minha carreira também isso. É. É, eu fazia muito sinal e aí era uma das formas que eu conseguia viajar muito, né? Sim. E aí... Porque também onde você chega você faz sinal, né? Quase no Brasil inteiro rola de trabalhar no sinal. Aham. E aí, teve uma vez que eu tava no Ceará, velho. Aham. E aí tava rolando um festival, um festival de palhaços. e aí eu vi o Tchakovat apresentando. E eu sabia quem ele era, mas eu não sabia o que exatamente ele fazia por completo, né? Não tinha visto o show completo dele, tinha visto ele no Anjo do Picadeiro aqui no Rio muito brevemente, mas tipo assim, eu olhei ele fazendo aquele espetáculo dele e eu falei, caralho, isso é incrível, velho. Saca? É, o Tchako é sinistro. É um passo a mais artístico, porque não é só um visual que aparece aí num tempo vago, saca? Você pode passar uma mensagem, você pode conversar com o seu público, você pode estabelecer as regras junto com o seu público, você consegue criar jogos com o seu público, saca? isso vai muito mais num ideal artístico, né? De realização pessoal meu, do que, por exemplo, ir para um sinal e mostrar a sua técnica. É, eu acho que é uma parada que complementa mais justamente por isso, porque o sinal em geral, o desenvolvimento artístico que você consegue fazer no sinal, ele tem um limite, né? Porque é muito rápido, o que você vai ter lá é principalmente uma coisa de técnica. Sei lá. É começo, meio e fim, né? 30 segundos que você tem ali para convencer a galera a botar dinheiro no seu chapéu. E na roda, não, tem todo o processo de cativar a galera de estar junto durante o espetáculo, né? Tem todo o processo, mas também tem que ter a rotina firme. Sim, total. É ótimo para isso, saca? São coisas que se você souber administrar, você complementa bem uma coisa com a outra, sabe? Porque você vai ficar ali trocando ideia com a galera, vai fechar a roda, vai estabelecer a primeira brincadeira, a galera vai bater palma, e aí sim, você vai ter que se garantir depois, não adianta, tipo assim, querer pular etapas, digamos assim, tipo, ah não, eu quero ser artista de rua, mas eu não sei fazer porra nenhuma. Aham. Saca? Primeiro aprende a técnica, né? É, primeiro vai na técnica, depois afina ela, bota um floreio, compra uma pedaleira, bota ali, saca? Aham. É mais nesse sentido. E cara, uma modalidade de apresentação na rua que rola bem pouco aqui, eu nem sei se tem nome em português, é tipo walk by act que eles chamam em inglês, que é tipo assim, quando você tá na calçada e você deixa o chapéu, sei lá, tipo, eu tinha uma amiga que tava aprendendo violino, aí ela ia pra rua treinar violino, aí ela deixava o chapéu e ficava tocando, saca? Praticando as paradas que ela ia praticar em casa sozinha, ela praticava na rua. Aham. Esse tipo de modalidade eu acho que rola mais na Europa, sei lá, mas aqui no Brasil a gente não vê tanto, né? Acontece muito em metrô, né? Sim, ah, eu ainda colocaria o metrô em outro, em outro modalidade, outro, saca? Aham. Tipo, porque quando você vai fazer metrô ou ônibus, tem gente que faz ônibus também, só que aí mais com música, né, do que com circo. É. Mas, eu acho que é mais do que walk by porque você já tá, você não tá num lugar de passagem, né, você tá com a galera lá dentro também, tipo, tá mais perto da roda, eu acho, até do que... Aham. Enfim. Ah, os grandes especialistas nisso são as estátuas vivas, né? É, total, sim. Aquele, porque não fazem porra nenhuma. Porra, foda pra caramba, né? Não fazer porra nenhuma dá trabalho pra garalho. Nossa, muito. ficar muito tempo sem se mexer, não. É, bota fé. Mas é curioso, é... É uma modalidade que o circo não tem tanto, pelo menos, aqui no Rio ou Latinoamérica, mas voltado pras estátuas vivas. De resto, eu acho que pelo formato, se você tá se propondo aí nesse lugar, às vezes é melhor oficializar um show de rua pra se chamar mais atenção. Sim, bota fé, total. Porque essa arte das pessoas andando, né, e não parando, pode ser mais interessante se você conseguir fazer as pessoas pararem. Sim, sim, total, e fazer a roda, eu acho que sim. Mas também é uma, enfim, lembrei de um amigo que ele tava em Berlim treinando muito pra fazer o show dele. E aí ele falava, ah, em vez de treinar tipo no estúdio, em casa, no espaço, eu vou pra tal praça e fico lá treinando cinco horas. Aí ele treinava tipo um monte de parada de mão e um monte de bolas, truque com três e quantidade, treinava sete, não sei o que. Aí ele falou, no fim do dia, meu chapéu sempre tem quinze, vinte euros, não lembro quanto era. E aí tipo, eu fiz o meu treino, saca? Tipo, esse era o foco dele pra ele criar o espetáculo enquanto ele tava no processo de criação. Claro, não é pra todo mundo que vai funcionar porque não dá pra você fazer todos os processos na rua, às vezes, né? Mas são ideias também, eu acho que talvez a gente podia explorar mais isso no Brasil, não sei. Sim, é pensando por essa forma, por essa logística, faz muito sentido. Sim. Como o próprio sinal, né? De você ter um começo e meio fim, o flow, né? que a gente chama de você emendar movimentos e ter uma sequência grande entre eles, talvez esse fosse um aspecto bom pra se pensar. Aham, pra praticar também. Eu tentei poucas vezes, assim, mas aí eu já tava pensando numa experimentação profissional. Sim. E não tava levando em consideração que aquilo podia, aquilo era um treino, digamos assim. sim, bota fé, bota fé. Mas se eu tô fazendo um show e quero ensaiar ele e boto um chapéu numa praça, eu acho super justo também e pode ser que eu olhe, pode ser que eu olhe bem. E cara, eu acho que na real, saindo um pouco do lado comercial, a rua tem um lado muito interessante que acho que a maior parte da galera, bom, enfim, às vezes a galera vai pro sinal mesmo porque precisa da grana, mas eu acho que quando a galera começa a fazer roda e tal, não é mais só pelo dinheiro, né? Tem uma parada que tem um outro movimento que acontece de querer dividir o trabalho com as pessoas. Sim. É um aspecto que eu até então não entendi, assim, mas o show de rua muitas vezes entra mais como uma... Opa, alguém deu oi. Oi. Oi, oi. Entra muito mais às vezes num lugar mais próximo do teatro do meu próprio circo e eu lembro que eu era muito tímido, então eu sempre tive muita dificuldade de executar alguns espetáculos por causa dessa timidez, né? Então, no momento que você tá ali na prancheta vendo tudo, né? E aí você... e aí você tá ali... Só um segundinho. Tranquilo. E aí você tá ali meio que... Como é que eu posso dizer? Criando o espetáculo, né? Sim. Aí você vê que, tipo assim, não se trata só de números. Trata também da parte de comunicação. E aí você consegue desenvolver outras habilidades habilidades com o espetáculo, né? Não só essas habilidades, mas isso é a parte técnica. Tem também a realização artística. O que que você vai comunicar com o que você tá fazendo, né? E o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo tipo isso. Exatamente. Você... Eu, quanto a malabarista, eu tenho... Eu me entendo como quase um esportista. Ah. Sabe? Os treinos, as cargas horárias, o que que... As repetições. Sim. A limpeza dos movimentos e tudo mais, as pesquisas. Mas isso é quase um... É quase um atleta. E aí a questão do show de rua entra justamente nessa criação do ato, né? Sim. Então... Cada artista vai ter um... Entra mais no quesito arte, saca? No como você apresenta essa arte. Porque o malabares pode ser visto por essas duas visões, saca? Tipo... O cara que joga sete bolinhas é artista? Não necessariamente, né? Saca? Eu... Eu fico de cara. Eu tenho um amigo que ele é assim extremamente grosseiro tecnicamente. Mas bota ele pra apresentar, mano. Ele olha pra baixo. Ele... Não é... Saca? Ele... Foi um diferencial na minha vida artística, né? Porque teve um momento que um amigo meu chegou pra mim e falou olha... Luiz, você tá olhando muito pra dentro. Quando for performar, olha pra fora. Aham. Entende? Total. Então... É... Aquela coisa. Se você tá com uma cara muito concentrada olhando só pro seu malabares, só pro seu mundo, talvez o mundo não olhe pra você porque você não tá olhando pro mundo. É. A coisa de você dar o olhar e abrir o seu olhar e sua presença, né? Pra receber o outro. Se você tá querendo trocar, olha, eu estou olhando pra você porque eu sei que você tá olhando pra mim, acontece um reconhecimento muito grande. O próprio Avner teve uma frase que foi fenomenal, que me fez entender muita coisa, assim, sobre a minha arte, né? É. Quer ser uma pessoa interessante? Tem interesse. Sim, bota fé. E aí você vê que isso, se você analisar o contrário, tá provado a equação. se eu acho que não tem nada mais interessante do que uma pessoa desinteressada, né? Então a coisa mais interessante que tem é uma pessoa interessada. E quando eu falo isso, não é pra forçar uma barra pra tentar pra tentar parecer interessado. Entende? sim, é como você cultiva esse interesse real dentro de você, né? E essa curiosidade pelas outras pessoas e pelas coisas do mundo, saca? Que é, nossa, é muito doido, né? Porque eu sinto que é uma coisa que a escola, por exemplo, não faz, sabe? de te estimular a ser curioso sobre o mundo, saca? Sim, total. Não, é, não só ser curioso, mas, é, o, o Avner falava, é, que muitos palhaços tentam ser interessantes o tempo todo. É. e isso força uma barra e uma coisa que eu acredito no circo é que o circo é a arte da verdade. Bota, fé. De maneira geral, saca? Sim, porque não tem como você mentir se você joga cinco bolas ou não, saca? É. Tipo, você vai lá ou você joga ou você não joga, tipo, isso. As pessoas veem como verdade isso, sabe? Isso se aplica também ao mágico. É. Porque ele fez aquilo ser verdade. Sim, mas é curioso porque eu ainda vejo a mágica, tipo, pra mim ela tá perto do circo, mas ela ainda tem vários pontos diferentes, sabe? Por causa dessa coisa de que o circo que eu vejo tá tudo ali. Sei lá, o número de portagens, sei lá. Só que o número de mágica, se tiver tudo ali, perde a graça, né? Exatamente. Às vezes perde a magia. E isso é uma coisa que me interessa de como eu trago a mágica pra dentro do circo também, sabe? Sei lá, no meu número de bolas eu entro com as bolas escondidas no paletó e elas vão surgindo e você não sabe de onde elas vêm e tal, sabe? Sim, mas aí que tá. Quando eu falo em verdade, é muito mais sobre uma... uma... tipo um combinado. Aham. a verdade só vai ser verdade quando duas pessoas concordarem que isso é verdade. Até isso acontecer, isso nem existe. É. Saca? E aí é tipo o acordo que a gente cria durante a apresentação, né? Exatamente. Do tipo, entre o artista e a plateia. se o mágico bota um carro no lugar e aí aparece um avião quando ele tira o pano, pra quem viu aquilo é verdade. Sim, sim. O que aconteceu diante dos olhos deles e aquilo é uma verdade. Não significa que tecnicamente isso seja verdade. Aham. Claro, mas não sei, eu acho que tem essa coisa de quando eu vejo coisa de mágica eu sempre fico pensando em como a coisa acontece. Então, não tem como eu estar 100% presente vendo o número de mágica porque eu tô pirando em tipo, caraca, como é que ele fez isso, sabe? Vai, eu vou te falar uma das coisas mais frustrantes da minha vida. Hã? Aprender a fazer mágica. Bota fé, mas por quê? Porque eu gostava. Sim, é maneiro. Saca, eu gostava de não entender o que acontecia. Ah, sim, é, porque aí também é outra coisa, né? Quando você começa a tirar os véus da ignorância. Quando você começa a tirar os véus, você começa a aplicar isso na sua própria vida. É. E aí você vai tirando véus de vários lugares, assim. Sim. Até entender onde é que tá o truque. Aham. Isso funciona com produtores caloteiros também. Total, total, porque é isso, né? na lábia da pessoa é tipo, ah, você vai ganhar exposição, não sei o quê. Tem um ditado em inglês, tem um ditado em inglês que é you can die of exposure. Porque exposure é tipo, muita exposição ao sol também e tal. E... saca? Então assim, nem sempre, né? Tipo... Aham. Eu tenho pensado muito que as pessoas se movem por incentivos, sabe? Por que que... Por que que a gente toma as decisões que a gente toma e várias vezes tem um incentivo pra gente tomar essas decisões, sabe? Sim. Tem tipo, alguma coisa que tá movendo a gente. E aí, tipo, pra maior galera é dinheiro nesses casos, enfim, mas claro que tem muitas outras coisas, enfim, além de dinheiro, né? Sim. E... É... tem uma parte do meu trabalho que realmente sim, se importa com o dinheiro. Mas tem toda uma outra parte que são... Saca? É... Que necessitam desse dinheiro, desse trabalho comercial. Sim. Pra construir o que eu acredito. É, eu acho que é por aí, porque tipo, não dá pra gente pensar como o dinheiro como o fim do tipo, ah, vou acumular um monte de grana e aí, vou morrer e vai ficar tudo aqui, saca? Mas é o dinheiro como um meio pra gente poder construir coisas maneiras, sabe? Sim. E pro nosso trabalho ser sustentável também, do tipo, ah, pra eu continuar fazendo isso, eu tenho que ter a grana pra pagar o aluguel, pagar o jantar, saca? Sim. Tipo isso. Total. É foda. É. É, mas é massa também, né? A gente... Acho que trazer esse papo mais pra conversa é importante também. Eu não entendo essa galera que fala, não, eu não quero falar quanto custa o sinal, quanto o sinal paga, porque se não o sinal vai lotar de malabarista querendo grana, ou não sei o que que a galera pensa, mas me parece que é uma ideia meio de escassez, de que tipo, não tem pra todo mundo, então eu vou guardar isso aqui pra mim, não vou contar pra ninguém, porque não tem pra todo mundo, mas sei lá, eu acredito que tem pra todo mundo, eu acredito na abundância, saca? Sim. E que a gente tem que, enfim, tipo, descobrir mecanismos pra que a gente gere mais pra todos, sabe? É, mas aí é difícil estabelecer essa relação num sinal, né? Não, total. Muito breve. É isso, talvez o sinal seja só um passo de transição, assim. Talvez o sinal não seja o fim também, seja tipo, tanto que vários artistas fodas que a gente vê hoje em dia, que tem trabalho com companhia, que estão, enfim, com espetáculo, começaram no sinal, mas muitas pessoas que eu conheço não fazem mais sinal, não tem problema nenhum fazer sinal ou não, mas tipo, eu vejo que algumas pessoas tipo, passam pelo sinal como uma parte do processo e depois abandonam ele. É, vai depender, no meu caso, vai depender da minha situação no momento. Aham, também, sim. Sabe, por exemplo, eu já tinha um emprego fixo de coordenador de trupes numa festa aqui no Rio de Janeiro, a partir do momento que eu fui morar na Argentina, eu faz sinal todo dia. Sim, total, é, também é isso, as coisas mudam e não quer dizer que tem que ser assim, não tem uma regra e não é, tipo, e não tem vergonha e problema nenhum de fazer sinal, pelo contrário, sabe, a gente tá lá dividindo arte e tipo, fazendo uma coisa boa pro mundo. Não tem um julgamento sobre essa ferramenta. Total, total. Assim, eu acho que cada artista vai ao longo da sua jornada buscar o monte, né, o alto da colina. Sim. No final, todos os artistas vão se encontrar no alto da colina. É. Importa muito como o artista passou nesse alto da colina. Quer dizer, importa, importa, mas no final todo mundo vai se encontrar no alto dessa colina. Sim. você tem como meta em trabalhar num circo, você tem que passar por outros lugares, saca? Porque não vão te aceitar de primeira num circo grande. Aham. Saca? No começo. Se você tá ali nos seus, sei lá, é... Dois anos de malabares, sei lá, é... Saca? Não vão. Não vão. Mas aí quando você já tem mais habilidade, talvez te chamem pra um circo pequeno. Saca? Sim. Se você tem mais habilidade, talvez te chamem pra uma festa pequena. Saca? E aí vão... Opa! Qual é, Léo? Tudo bem? Esse é meu brother. Ah, bem-vindo, Léo. Como é que eu mando o carinho, gente? Deve ter um comentário aí embaixo, tipo... Que dá pra você puxar o teclado. Ah, achei aqui. É, boa. Não sei fazer nada disso. Bom... Pô, muito massa. Muito massa, Xixi, cara. Agora eu acho que você ou desligou a sua câmera ou virou ela. Não, eu tô aqui. É porque... Ah, pronto. Você voltou, é. Cara, e uma coisa que eu sempre pergunto pra quem participa do Papos de Circo é... Eu sei que é difícil escolher um só, mas um espetáculo de circo que você falou, que você assistiu e falou, putz, esse espetáculo e tal. Ou que te marcou de alguma forma. Alguns que mudaram totalmente a minha compreensão, assim. O primeiro foi do Tchakovati, que eu já falei aqui antes, né? Aham. Ele até se apresentou já no Rio também, né? Várias vezes. Eu assisti ele por aqui no Anjos uma vez. Todo Anjos. é o Tchakovati, que me fez descer desde o Ceará até a Convenção Argentina pra entender... Uau! Pra entender o que que... O que que era aquilo que ele tava fazendo, né? Aham. E o... Teve o espetáculo do Circo Eloise. Você lembra qual o espetáculo que era? O Circópolis. Pode crer. Que por mais que fosse uma técnica absurdamente tradicional, eles conseguiam dar uma roupagem interessante. Esse é aquele com as projeções, não é? Com as projeções, com a música eletrônica. Aham. Os caras, eles chegaram num nível de produção muito bom. Também... Massa. Também vieram de um país onde se incentiva muito a cultura circense lá, né? De onde que eles são mesmo? São... Do... Canadá, se eu não me engano. Canadá, né? Acho que é. Canadá ou França? França? Provavelmente... É, eu acho que é França. Não sei. Um país... Tranquilo. Enfim. Léo Bassi também mudou muito a minha visão de espetáculo, assim. Ele... Ele era um artista circense genial que... que começou a trabalhar com performance. Aham. Eu lembro dele no Crescer e Viver da galera entrando com os carrinhos de mercado com umas latas de Coca-Cola dentro. Aham. Se pá, você tava até no palco, não? Chacoalhando os carrinhos e aí estourava as garrafas e elas faziam... Eu tava lá. As garrafas não, as latas. Eu era o futebol alienante. Ah, pode crer. Pode crer. Nossa, cara. personagem da alienação do futebol. Eu fiz esse papel em dois espetáculos com ele. Sim, sim. Cara, é muito louco. Eu moro aqui em Santa Tereza, né? Aham. Aí, aqui faz um barulhão do eco lá de baixo de Laranjeiras, Botafogo e tal. Quando tem gol, irmão, a casa treme, saca? Sim. Não importa que time. Mas quando tem gol é muito louco. Faz tipo... Aham. É mó viagem. É uma catarse a parada. Sim, é... As catarses coletivas acontecem quando todo mundo se sente pertencente pela mesma coisa. Aham. E aí acontece tanta pressão, tanta pressão que aí quando explode, vira catarse. Sim. É o momento do gol. Que a galera tá morrendo ali do coração até ver um gol. Sim, total. É a... Como é que se fala? É a... Ai, caralho. É a... É como criar catarses mesmo. Criar catarses coletivas no sentido de... desencadear isso nas pessoas. Aham. É, porque de certa... De alguma forma eu acho que o circo também tem esse poder, né? Quando a gente faz uma roda, sei lá, três chances, sabe? Aí quando você erra as duas primeiras e acerta a terceira de um truque difícil, a galera também delira, né? Tipo... Sem dúvidas. O circo tem muita similaridade com a arte da catarse. Aham. Sabe? É o trapezista que pode morrer. Sabe? É, total. O risco tá ali sendo presente, né? Que pode dar um mortal e não virar. Saca? Uhum. As pessoas quando... E aí vem mão e ele sobreviveu. É, bota o fé. É quando você prende a respiração até você ter um momento de liberdade dessa pressão. Uhum. E esse é um elemento fundamental que eu acredito que deva ser usado no circo. Porque o circo ao meu ver é mais parecido com o futebol do que com o balé. Bota o fé. Interessante a comparação. É... É... Eu acho que eu até concordo, inclusive. Então, usar esse sentimento, usar essa emoção, né? De você suprimir a respiração dos seus espectadores pra depois dobrar a expectativa e acontecer algo que eles não acreditavam que fosse possível acontecer. Uhum. Porque o ser humano é... 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 É medíocre. Em geral. Então, tipo, a normalidade é medíocre. Então, a gente se baseia com o parâmetro de normalidade. Então, quando algo institucional acontece, não é normal. Bota o fé. Que louco, né? E quando... Porque, assim, tipo, eu tinha essa sensação nas primeiras convenções que eu ia. Tipo, eu ia na convenção e eu falava Caraca, é tudo incrível, né? Tipo, é surreal. E aí, depois que você vai em um monte de convenção, aquele surreal começa a ficar normal, né? Sim. Porque aí você viu sete bolas, mas, assim, hoje em dia, sete bolas não me surpreende mais. É uma parada que eu já vi várias vezes e tal. Sim, que tal. Mas... E aí, acho que uma coisa é lembrar dessa sensação da surpresa pra continuar se surpreendendo com cada momento, né? Porque cada momento é único. Mas tem uma coisa muito doida também, né? De que o nível vai ficando cada vez mais difícil você se surpreender num espetáculo, por exemplo. Depois você já viu muitos espetáculos, saca? Sim. E até com o próprio Malabares, né? Sim, sim. Eu, por exemplo, eu comecei a jogar Malabares antes do YouTube entrar. É, entrar. Né? Então, lancei alguns vídeos e tal, exposição, pá. E aí, eu descobri uma galera muito foda. E aí, eu fiquei maravilhado com isso. Só que aí, a partir de um tempo de eu ficar pesquisando, 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 virou uma mesmice tão grande que aí, tipo, eu, como Malabarista, o que que eu desejava, né? Tipo, copiar todos os truques do mundo que eu vi no YouTube ou fazer algo próprio? Aham. E aí, tipo, é muito difícil fazer algo próprio. É, porque já teve muita coisa que foi feita. Mas eu tenho pensado, tipo... No circo, todos os truques, porra, estão sendo executados o tempo todo. Os parâmetros de truques novos, saca? Essa busca pelo truque único, saca? Aham. É uma coisa que, às vezes, me frustrava no meu treinamento. eu vi 30 truques novos. Eu não consegui pegar nenhum. Mano, vou parar de ver essa merda. Uma coisa que eu tenho pensado é, tipo, assim, o que que a gente pode fazer em cena que ainda não tá no YouTube, que eu acho que é o caminho que a gente tem que ir, porque tem cada vez mais coisa no YouTube e vai ter cada vez mais daqui pra frente. Tem. E que, às vezes, enfim, tem várias coisas da provocação do mundo real mesmo que o virtual nunca vai conseguir captar, né? Sim. Tipo, um olho no olho ali, tipo, a gente tá conversando aqui no virtual, não é a mesma coisa do que no real, saca? Tem dúvida. Mas tem que apresentar distâncias. Sim, sim, sim. que aconteceu comigo. Eu até agradeço isso a você. Ah? Porque já vieram pessoas me falar que aprenderam a fazer spinning por causa do vídeo que você gravou comigo. Total, cara, aquele vídeo passou dos 100 mil views, né? Tem mó galera que assistiu. Taca. Que é o tutorial, né? De como girar uma bola no dedo. Muito massa. Quando eu fui morar na Argentina e tava fazendo sinal lá com as minhas bolas de futebol, apareceu um brother falando que, tipo assim, eu era a inspiração dele. que isso, velho? Que da hora. Muito massa. Aí ele falou, pô, você é o cara que fez isso, isso e isso lá no YouTube. É o caralho, pode crer. E eu já tinha, a gente já tinha feito esse vídeo fazia tempo, saca? Sim, sim. E até saído do Crescer e Viver com o tio, já tinha, saca? outra onda. Então, tipo, é bom ter registros, né? Deixar vídeos. E, cara, a internet possibilita uma coisa que o... Não dá pra ser uma substituição, saca? Porque eu conheci pessoas que se formaram no YouTube. sim, total. Não, tem um monte de malabarista que eu vejo hoje em dia que o Vipassa brinca assim, ah, esse aí é cria do malabarice. Tipo isso, saca? Mas aí começa a exercitar um fator, como é que eu posso explicar? Um fator que corta o intermédio dos humanos. Você não tá lidando com um ser humano, você tá lidando com uma máquina. Não, mas calma aí, tem o ser humano do outro lado lá que produziu o vídeo, né? Tipo assim, você que ensinou a pessoa, não foi uma máquina que ensinou a girar a bola no dedo. fui eu que tava ali pessoalmente recebendo o elogio, mas na minha época antes do YouTube, por exemplo, a gente tinha que se encontrar uma vez por semana. Sim, saca? Tinha que trocar ideia, a gente tinha que pra treinar o resto da semana em casa. Sim. A gente tinha que ter um contato humano pra ter acesso a um conhecimento. Então, eu acho que uma coisa que muda é que a internet, tipo assim, ela tem as vantagens e as desvantagens, mas uma das vantagens é que ela te dá escala. Porque, cara, você ia ensinar, vamos dizer que você começasse a pirar e dar um monte de workshop de como rodar bola no dedo em vários lugares. Aí você ensina cem mil ou dez mil pessoas, mas dificilmente seu workshop presencial passaria de cem mil pessoas ou um milhão de pessoas, sabe? Com a internet isso é possível, né? É, é a passagem de informação, né? Mas tem também uma questão de super exposição. Uhul! Convenção Brasileira! Vamos! Dallas, Ceará, em janeiro. E aí, sobre o que eu estava falando? Exposição possível, eu falei do chegar em um milhão de pessoas, que a internet dá mais escala e você ia me falar alguma coisa, eu acho que do mundo real. Ah, um retrato, um retrato da nossa geração, não é que a nossa geração não tenha mais informação, saca? Pelo contrário, na real. Ela super expôs a, tipo assim, as mais diversas variações de informação. Sim, sim. Então, hoje em dia, o nosso principal trabalho é saber filtrar essa informação. É, total, total, assim, é o oposto do passado, né? Que antes você tinha que caçar a informação, sei lá, tipo, antes de ter DVD, você ia lá pegar o VHS, eu tenho amigo que, tipo, tem a história assim, conseguir o VHS dos caras treinando na WJF, pra descobrir o que acontecia, porque é isso, tipo, eu lembro, a primeira vez que eu vi o Homer jogando cinco bolas e fazendo uma bola de acrílico passada do cucuruto pra testa, do cucuruto pra testa, eu falei, caralho, tipo, não acredito, é possível rolar a bola na cabeça desse jeito, saca? Tipo, e é isso, né? Aí vem o Benegão lá, a informação é como pólvora, quando junta com as ideias faz a mente fazer boom, saca? Aham, e era aquela coisa que eu tinha te falado, que teve uma determinada época que eu parei de ver vídeo. Aham, total. E ia pegar os 30 truques. Hoje em dia, minha pesquisa é mais de polimento, mas quando eu vejo um truque novo, eu foco nesse truque novo. Sim. Ao invés de focar em 30. Sim, massa também. Saca? Então, às vezes não adianta ver um milhão de vídeos se você não consegue aplicar isso também. É, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque o excesso de informação pode congelar também. Você pode ficar nessa coisa de, tipo, informação, informação, informação e não aplicar. E no fim, a ação que é o poder mesmo, né? O poder de construir as paradas no mundo tá pela ação, né? Não adianta nada você ficar seis horas vendo o YouTube se você não vai treinar. Aham, exato, exato. E, Xixi, uma outra coisa, cara, eu sempre pergunto um livro também. E não precisa ser necessariamente relacionado ao circo. Pode ser um livro pra vida. O... Um livro, aquele... Ah, Manoel e Guia do Palhaço de Rua. A gente falou desse na última live, até, que é o do Tchakovate, né? Incrível. Esse foi muito bom, porque ele consegue deixar registrada a informação que ele passa durante as oficinas dele. Ah, maneiro. Inclusive, se eu tenho alguma... alguma dúvida, eu vou lá. Sim. E aí, fala sobre questões energéticas também do artista, que eu acho também... também importante discutir sobre quanto de energia você gasta, como você gasta durante uma performance, né? Essa questão da presença. Pô, tinha que falar com o Tchako pra trazer esse livro pro Brasil, né? Acho que eu vou até mandar uma mensagem pra ele, se ele não tem interesse de distribuir pelo Malabariz. Faça isso, tem lá no Teatro de Anônimo. Ah, maneiro, mas é tipo uma unidade, não dá pra você comprar, tá? Dá pra você comprar. Ah, legal, não sabia disso, poxa, super massa. Aham. eu vou lá no Teatro de Anônimo e eu vejo a versão em português. Ah, bota fé, porque eu tenho a versão em espanhol. Você também? Tem, pô, eu comprei na Caote, lá na Argentina. Ah, é... Outro livro, A Nobre Arte do Palhaço, do Márcio Libar. Ah, legal, massa. Que aí me fez entender a ótica do Perdedor, do Palhaço, né? Sim. Que mexe também com essa parte que eu falo sobre o artista. Ó, tem uma pergunta aqui pra você, Lucas. Lucas, do Malabares, qual você mais agrada? Eu não entendi tão bem a pergunta, mas será que é que tipo de Malabares que eu gosto mais ou... Tipo estilo de Malabares? Conta aí, Alexsandro. Se for qual o estilo de Malabares que eu mais gosto é três bolas, mas agora eu tô voltando com tudo pros Diabolos. Inclusive, não fiz meu treino de três Diabolos hoje, devia ter feito. Você viu no último papai, rapaz? Então, eu tava de apresentador e não assistia o número. Eu tava lá no fundo me ajeitando pra próxima entrada. Mas falaram que foi muito bom, ele fez três rai, né? Queria ter... queria ter visto. E agora, o que que você tá treinando mais? Bolas ainda? Ou bolas de futebol? Ou claves, outras coisas? Clave, massa. Eu tô numa companhia chamada Circaus, que a gente acabou de estrear nosso primeiro espetáculo. E aí, a gente tá criando um repertório diverso. então, eu voltei às pesquisas com claves. Tenho pesquisado muito pra dar aula de swing também, né? Que é swing tipo com duas claves, é diesel ou swing com swing poi mesmo? A teoria. Tenho pesquisado bastante sobre as teorias, né? E aplicado a elas. Eu tenho dado aula uma vez por semana de swing, então, por conta dessa demanda de dar aula, eu tenho sempre que tá buscando novas informações pros meus alunos. O que que eu tenho treinado mais? Contato. Contato eu tenho treinado bastante, mas é pra polir os movimentos. Sim. Eu já não tenho mais tanto contato com o semáforo como eu tinha antes, então meus treinos são totalmente autônomos, então o contato se eu não se eu não se eu não treino ele eu vou perdendo. Sim, total. Qual é mesmo o nome do livro? Primeiro livro, Manual e Guia do Palhaço de Rua. Boa noite. Segundo livro, A Nobre Arte do Palhaço do Márcio Libar. E o primeiro livro é do Palhaço Tchakovati, Mas fica tranquilo, quando esse vídeo for pro YouTube eu deixo na descrição também. Só que bom, vai demorar bastante tempo pra ir pro YouTube ainda, acho que um mês ou mais de um mês na real. Só lá pra dezembro. Ah, é pro YouTube depois? É, depois vai pro YouTube. Eu achei que eu tinha te falado, não? Beijo, Márcio. E pô, cara, super massa o nosso papo. Tem alguma coisa que você ia gostar de acrescentar ou falar que a gente não falou. Senão, acho que a gente pode se encaminhar. Busquem conhecimento. Dala. Irmão, é um prazer ter você por aqui. Uma coisa que você queira perguntar? Pergunta mais uma coisa aí, uma saideira. Ah, cara, não sei. Ah, teve uma coisa que eu pensei durante e acho que pode ser massa. Tá bacana. Qual a coisa, tipo... Tô ligado que você já viu várias coisas super freaky, vários renegados. Qual a coisa mais freaky que você já viu ou que você falou assim, nossa, nunca vou esquecer essa parada, tipo, surreal? Cara, é... O renegados é um palco importante, né? Porque pra quem nunca foi numa convenção de malabares e não tá habituado, o renegados é... é bem freaky a princípio. Como assim, um artista entra em cena e aí ele pode tanto ganhar uma cerveja quanto tomar a latada, né? Sim. O jeito que você dá a liberdade pro público de jogar a lata me remete muito aos templos do sacrifício, né? Ah! Que eram os coliseus romanos. Ah, Botaféu, eu penso um pouco no coliseu também. onde as pessoas iam fazer sacrifícios em prol do entretenimento do espectador, porque tudo aquilo ali era um grande espetáculo. Se aquilo ali fosse aturado como uma forma de... só de punição, saca? Não, aquilo lá era um espetáculo. As pessoas eram executadas e a galera curtia. Sim, total. então eu acho que o palco do Renegados é um palco que representa esse sacrifício. O que que você vai sacrificar ali na frente de todo mundo? Né? Sim. Saca? As pessoas não aceitam quem vai pra um palco e não sacrifica nada. É a parada da pele em jogo, né? Skin in the game, que é você tá dentro do que você tá fazendo. Você pode tentar sacrificar... Você pode sacrificar sua dignidade, você pode sacrificar a sua cara, afinal de contas, quando você assina um acordo, você tá falando ali, olha, se não gostarem da minha técnica, eu posso tomar a latada, né? Então você tá sacrificando a sua segurança pessoal, em nome disso. Então, o Renegados em si já é um local desse sacrifício. Então, eu já vi muitas pessoas sacrificando muitas coisas. Sim, bota fé. É louco, porque eu acho que o Renegados mudou... Eu não sei se o Renegados mudou ou a minha ideia das paradas que mudou, mas eu acho que o Renegados ultimamente, nas últimas convenções que eu vi, ficou mais violento, tá ligado? Com a galera menos tolerante a esperar o que a pessoa que tá trazendo uma proposta, mostrar o que ela tem pra mostrar. Sim. É um... Eu acho que o apresentador do Renegados, ele tem que ser um cara muito cascudo. Aham. Ele tem que ser o interlocutor, né? Estabelecer essa comunicação. E não é só chegar e falar que existem regras, é fazer essas regras se cumprirem. Sim, total, total. Então, se você se você tá rodeado de leões, é bom você saber domar leões. Aham. Saca? Sim. E é essa mentalidade de você ser um apresentador de Renegados. Mano, don't fuck with me. Aham. Eu tô te dando essa liberdade, mas não abuse dessa liberdade. sim. E aí a pessoa que tá apresentando que manda, né? Na real. Ela tem o poder de, tipo, vetar a plateia. Exatamente. Então, tipo, se o apresentador não tiver muita presença e saber contornar a situação, pode dar merda. Pode dar merda. Legal, assim. Eu já apresentei um Renegados na Argentina que um cara tacou uma uma garrafa de plástico na minha na minha sobrancelha e abriu. Nossa, com uma garrafa de plástico, caraca. Garrafa de dois litros. Aham. Errando o Renegados a galera, saca, tipo, ei, oba, oba, de repente eu só tomei uma porrada. Sim. Ironicamente o cara lançava bumerangues. Essa garrafa nunca voltou. Mas na Argentina o Renegados é igual aqui no Brasil? Eu nunca vi Renegados lá. Então, foi proibido o Renegados lá. É, proibido por quem? Pela organização. Ah, tá, tá. Não, quer dizer, não é que era proibido, mas não fazia mais parte por conta dessa violência, né? Sim, bota fé. Aí os brasileiros foram lá, tentaram desenrolar, eu tinha um amigo que era da organização, falei, porra, tô aí com o meu bonde, vamos organizar isso aí. aí eu terminei com quatro pontos na testa. Enfim. Mas aí também é isso, você vai entrar e, bem, não pode ter medo de morrer também, né? Sim, que eram as duas regras principais, não pode morrer nem machucar a plateia. É. É que eu acho que com o tempo, assim, quando eu fui no meu primeiro renegado mais de dez anos atrás, estava muito clara essa segunda regra. Só que eu acho que hoje em dia essa regra está um pouco apagada. Aham. Só a regra de não poder morrer que está clara, assim. Ah, sim. Ah, é aquela coisa, é... tudo vai depender do acordo. Sim. Por exemplo, é... Você não vai... É... Você não vai ameaçar alguém louco. Saca? Você não vai ameaçar alguém que não tenha nada a perder. Aham. Saca? Porque se você tiver alguma coisa, talvez você perca essa coisa se você ameaçar essa pessoa. Sim, sim. Né? Então, tipo, deveria ter um treinamento intensivo para quem é apresentador de renegados. Uma pessoa que eu tenho total confiança que pode executar um renegados, por exemplo, é o do circo. Ah, sim. Eu já vi bons renegados com o do circo também. E com o último, com a Mafê, ela conduziu muito bem. Aham. Lá na Paulista, tipo, ela estava assim... Ela mandava na parada, saca? Exatamente. Era isso, assim. O que ela falava era a lei. Eu acho que, tipo, quando a gente entra nesse acordo do renegados, a pessoa que está apresentando tem o poder ali da lei e de, tipo, de falar, ó, se eu falar isso aqui, acabou. Tipo, é minha, sabe? Outro que fazia, que faz esse papel muito bem é o Matheus Bonassa. Aham. São pessoas que têm um jogo cênico muito forte e, tipo, que sabem negociar bem isso com a plateia. Não só sabem negociar, mas também tem uma postura cênica que intimida a plateia. Sim, sim. Intimida a plateia num sentido de respeito, né? É, eu acho que nesse lugar é bem importante. Porque, tipo, no renegado você está dando um poder para a plateia que não é todo mundo que vai saber usar esse poder. Sim. Que é um poder de defender o palco, mas essa defesa às vezes pode ser agressiva, sabe? E quando que essa defesa precisa realmente ser usada, né? Sim. E como ela é usada, né? É, total. O Daniel fez uma pergunta interessante, você viu? Hã? O Daniel fez uma pergunta interessante. Qual é a diferença entre o Renegala e o Renegados? Eu acho que a única diferença acho que a única diferença é que o Renegala normalmente é um Renegados, mas que tem um espetáculo que acontece antes, não é isso? Tipo, acontece como se fosse a noite de gala e aí tem o Renegados depois, ou talvez os números do Renegala já estão determinados antes dele começar e o Renegados é mais aberto? É porque a tradição do Renegados surge a partir do momento que as convenções não conseguem botar todo mundo na programação. Aham. Cria um espaço onde o artista vai apresentar a sua arte que não entrou no circuito oficial. Pode crer, isso é uma coisa que é muito esquecida também. Aham. Aham. Então o Renegala ele serve justamente para 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 dar espaço extra para esses artistas, saca? Aham. O que o Renegados se transformou já é uma outra história. Sabe? Sim, sim. de não ser um show para as atrações que não foram contempladas durante a convenção. Acabou virando um show com identidade própria. Que louco, né? Porque a gente está vivendo a história enquanto ela é feita. Se alguém for estudar a história do circo daqui a 50 anos, talvez tenha esse processo registrado com a galera que viveu isso. Por exemplo, na Convenção Europeia existe Renegados, existe os... Mas é completamente diferente. É completamente diferente. E foi de lá que foi tirado a ideia. Foram eles que fizeram os primeiros Renegados para contemplar essa galera que ficou de fora da convenção. Bota o fé. Mas, porra, a gente botou a parada no liquidificador, jogou pimenta, saca? Porra! E... Aqui é Brasil, porra! Total! Também uma coisa interessante... Porque leva, porra, purê de... A pizza leva a ketchup e o sushi porra! É frito! O sushi é com manga, porra! É, porra! Não, o manga... O manga é bom, o manga é bom. Não, beleza, mas, tipo, é bom, mas não tem no Japão o manga. Ah, não? Sei lá, eu acho que não. Brincadeira, tô zoando com você. Uma coisa... Não, eu nem sei, pode ser que tenha. Hoje em dia, a globalização, tem até abacate pequenininho no mundo inteiro, então... Pô, se... se os japoneses estão patenteando o açaí, quem sabe? Ah, bota o fé. Pra não patentear a manga no sushi? Então, é isso. E, cara... Eu até esqueci o que eu falava. Ah, uma coisa que na EJC tem renegados toda noite também. Aqui no Brasil, se tiver mais de um renegado na convenção, fodeu. Tipo, acabou, né? Assim, não tem como. Eu nem quero isso, eu quero uma noite só de festa. É, pode crer, tipo, tirar a coisa, né? Não, a coisa de ter, tipo, dois espetáculos por noite, eu já acho demais, assim, na real. Tipo, eu acho um pouco cansativo ter três ou quatro horas de espetáculo, sabe? Por mim, a gente escolheria noites pra manter, noites pra tirar, ou faria algum espetáculo de tarde, tipo, mas... Sei lá, saco? Mas é um projeto pensado em... em um público. As convenções, por exemplo, você já teve essa experiência. As grandes convenções funcionam, tipo, como cidades, né? Cara, a EJC depende, por exemplo, a EJC é a maior convenção que eu já fui, eu fui quatro vezes em quatro lugares diferentes. E cada uma foi muito diferente da outra. Por exemplo, a primeira que eu fui em 2013, em Toulouse, ela foi muito grande, tinha, tipo, seis mil pessoas. E aí, era bizarro, porque tem quatro galas. Então, você pegava, quando você entrava no evento, você pegava a gala, sei lá, azul, amarela, verde ou vermelha, e aí você ia ver a gala naquele horário. E aí, as outras pessoas viam a gala no mesmo dia em outro horário ou, tipo, num outro dia. Tinha, acho que, dois ou três dias de gala rolando. Porque não tem como você comportar todo mundo no mesmo espetáculo. E também, é uma convenção que tem muita coisa rolando, então é impossível você ver tudo. Tipo, você vai ter que escolher coisas pra ver e coisas pra não ver. Tipo, na última Paulista, teve uma noite, foi a noite da Rose, que eu falei, putz, tipo, já assisti coisa demais, foi logo depois do freestyle, e aí depois do freestyle eu falei, ah, vou tomar um banho e vou ficar de boa. Eu tava jantando enquanto a noite tava rolando e acabei perdendo. Mas... É louco, realmente, cada convenção tem um caráter, assim, né? Tem uma... Tipo, teve outras AJCs menores que eu fui, que dava pra ver tudo. E tem a convenção, a convenção da Argentina, por exemplo, a... de Malabares, a que o teatro tá lá agora, que é em Córdoba. Foi em Rio Quarto no ano que eu fui. Eles fazem uma convenção que é focada em aprendizado. E, tipo, o coeta, ele é meio, assim, bem serião da parada e, assim, não tem festa na convenção. Tipo, todo mundo dorme cedo, acorda às sete da manhã pra fazer seminário, saca? Então, assim, sei lá, eu acho que tem que ter festa, que eu acho que é um espaço super importante. Enfim, mas... Cada convenção aí, cada cabeça é uma sentença, né? Sim, total. Quem sabe um dia a gente faz a convenção do Malabarize-se. Uhum. E vai ser mais. a convenção carioca, né? É, tem a convenção carioca, né? Que é quase uma lenda urbana. Não, rolou ano passado, rolou, né? Pô, dá pra rolar de novo aí. Sim, sim, tem que ter. Tem que ter. E, pô, o Batuta passou aqui na live e falou que na convenção brasileira vai ter uma noite só de festa. Ó, mandou bem. Ceará inovando na parada. É isso, é disso que eu tô falando. Ter uma noitezinha de festa é importante, pô. Pô, super. Na convenção do Paraguai foram três noites de festa. Aham, bota de festa. No Paraguai. Aham. Aí, Xixi. Cara, o papo tá bom, mas vou ter que fechar a live agora. Show. Já tô sentindo aqui um cheirinho de janta. Normalmente eu que faço a janta, mas hoje a Milena preparou a janta, tá? E aí a fome já tá apertando aqui. Perfeito, meu querido. Mas, cara, obrigado. Valeu mesmo pela presença, tamo junto aí. É um prazer estar mais uma vez aqui compartilhando com você no seu canal. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente aí. É, e galera, segue o Xixi no Instagram aqui também, Luiz X. Luiz X, vou mandar aqui, ó, arroba. Ah é, vocês tão no Instagram. É, tipo, pra galera que tá aqui. E, cara, vamos combinar mais projetos juntos. Depois a gente troca ideia aí fora da live, mas vamos pensar em mais coisas pra gravar aí. Tem várias ideias massas. Com certeza, eu quero lançar contigo como fazer uma bandeja. Pô, legal, legal, maneiraço. Porque é uma oficina que eu dou muito informalmente pra uma galera, mas, pô, se esse conhecimento tiver já na internet, vai ser de grande ajuda a todo mundo da comunidade aí. Sim, maneiraço. Acho que super pode somar. E, cara, 2020 eu quero voltar com tudo, com os tutoriais, fazer muito tutorial no Malabarize. Show. Massa. Lucas, parabéns pelo seu trabalho, irmão. Você tira muita outra. Pô, tamo junto, irmão. Te admiro pra caramba também. Beijo, beijo. Até a próxima.